Música Pesado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos, unidos e reunidos em nome de Jesus e da verdade que liberta, para trazer a você que nos assiste reflexões sobre o Evangelho, o novo, a nova aliança, o Brito e Radachá, e o Velho Testamento, o Brito e Richon, o Primeira Aliança, o Primeira Revelação. Nós temos aqui um e-mail muito interessante que veio da cidade de Itumbiara, Goiás. É de um amigo espírita que recebeu de um amigo, segundo ele, protestante, que o e-mail é mais ou menos assim. Quero falar com comunicadores, selecione um programa. E aí vem a mensagem. E a pessoa já começa dizendo que o Espiritismo não é o consolador prometido nas Escrituras. O consolador prometido nas Escrituras desceu no dia de Pentecostes, segundo o livro de Atos 2, 1 a 4. O kardecismo também não é o Evangelho. Vejamos, no Espiritismo kardecista, a salvação é gradual. Ou seja, a pessoa vai de reencarnação em reencarnação. Se o Senhor se vira de Celestino aperfeiçoando até chegar a um nível de aprimoramento moral, do qual o capacite e não precisa mais se reencarnar. Já no Evangelho, segundo os moldes teológicos do Novo Testamento, há a salvação imediata, a partir do momento que recebemos o Cristo como Salvador, pois tendo oferecido a Ele um único sacrifício, e não vários, por meio de reencarnação sucessiva, assentou-se para sempre à destra de Deus, como está em Hebreus 10, 12. Bem, meu caro irmão, eu vou começar por aqui. O Espiritismo não é o consolador prometido nas Escrituras. Eu nunca disse que era, porque não existe um só consolador. O primeiro e grande consolador foi Jesus. É tanto que Ele promete, em João 14, que Ele enviaria um outro consolador, porque Ele já é o maior. Eu nunca disse que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. O que eu disse e repito aqui, é que no Espiritismo, o Espiritismo se enquadra muito bem nas prerrogativas que Jesus cita do consolador prometido. Porque o Espiritismo esclarece, conforta, consola, expõe, deixa você cavaleiro e informado para você tomar as suas decisões. Porque, meu caro irmão, eu não sei o nome que você não colocou, já foi um irmão espírita que me enviou esse e-mail. Mas, pelo teôr do e-mail, você é protestante. Então, o protestantismo, o catolicismo, fala do Espírito Santo. O árabe, o muçulmano, fala que o consolador prometido foi Maomé. Observe que a gente não pode ser radical, nem pode pensar que somos detentor da única e irrevogável verdade. Jesus diz lá em João 17, 5, que ele, antes que o planeta Terra fosse formado, ele já estava com Jesus assumindo a direção do planeta. E como ele amou, misericórdia e luz, veio para nos dar toda a assistência possível, ele vai enviar consolador para todas as partes do mundo. Inclusive, se nós entrarmos por essa ótica, como é que nós vamos entender Moisés, Elias e os profetas que não conheceram Jesus, não estão salvos? Porque Jesus não morreu na cruz para salvar Moisés, Elias e os profetas, que já existiram muito antes deles, que foram, inclusive, enviados pelo próprio Jesus para falar da vinda dele. Então, não estou querendo radicalizar, porque eu acho que cada um tem uma forma de ver as coisas. Agora, o que nem eu, nem você, meu caro amigo, pode dizer ou querer, é ser dono absoluto da verdade. Porque consoladores existem muitos. Daí porque você acha que é o Espírito Santo no protestantismo, como o católico, como os muçulmanos, lá no Alcorão, e como os hindus, como os chineses, cada um tem o seu Consolador, porque Jesus provê a todos. Quando nós falamos que o Espiritismo não se enquadra, ou melhor, se enquadra em todas as promessas, em todos os adjetivos que Jesus falou do Consolador, nós não estamos dizendo que o Espiritismo é o único caminho. Nós estamos dizendo que o Espírita, que abraçou a doutrina com a sua codificação, tem toda a condição de evoluir para se encontrar com Jesus, porque é um caminho, a doutrina espírita é um caminho, o protestantismo é um caminho, o catolicismo é um caminho, desde que nós sejamos praticantes da fraternidade, do amor, da solidariedade, do perdão, inclusive do entendimento com o diferente. porque Jesus deixou a grande lição para todos nós. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. E se você que mandou essa mensagem, conhece Jesus, não acuse, não condene, porque não é condenando que a gente consegue absolutamente nada. Não se conquista ninguém pela acusação, se conquista pelo respeito, pelo amor, pela fraternidade, pela abertura e pela solidariedade. Eu tenho convivido bastante com os diferentes, com católicos, com protestantes, com espíritas, com ateus, com muçulmanos, com judeus, com pessoas de todas as religiões do mundo, e não os julgos pela religião. Julgo pelo proceder. Porque continuo dizendo a você, eu não, mas Jesus nos ensinou a você, que está dizendo isso, lá em Mateus 16, 27, 28, que cada um será julgado pelas suas obras. E não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Você cita aqui, como eu vou falar na segunda parte do programa, como o kardecismo também não é o evangelho. Eu não falei. Eu falei que não existe espiritismo sem evangelho. O espiritismo, na sua essência moral, ele tem como base o evangelho de Jesus e, sobretudo, a parte moral. Mas não saiam daí, porque nós vamos continuar na segunda parte do nosso programa com esse maravilhoso desafio de amor, de fraternidade, que esse irmão está precisando. E eu não quero absolutamente convencer você que mandou esse e-mail, você é espírita, de forma nenhuma. Seja o protestante que você é, agora seja um representante autêntico como o seguidor de Jesus, que nunca acusou ninguém, nunca desamparou ninguém. Sempre amou, foi solidário e fraterno. Não sai daí que nós retornaremos no minuto. Até já. Música 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 Obrigado.